Olá, tudo bem? Sou a professora Simone Vasconcelos e juntos vamos construir conhecimentos. Falaremos sobre argumentação, tese, verso, antítese, artigo de opinião, literatura contemporânea e tipos de discursos e, por fim, orações adjetivas. O texto argumentativo é aquele em que defendemos um ponto de vista com o objetivo de convencer ou influenciar o leitor ou ouvinte. É muito importante saber quem buscamos convencer, ou seja, quem é o público-alvo, que é o destinatário, e o que estamos procurando defender, que é a tese inicial. Isso influencia para que possamos iniciar efetivamente nossa argumentação e para que também haja sua plena realização. A tese é o seu ponto de vista sobre o tema proposto. Ela deve ser bem fundamentada, por meio de estratégias argumentativas. Uma premissa não é colocada em questão, mas assumida desde o princípio como uma verdade inquestionável. Quando uma argumentação aponta para a contraposição de teses, ou seja, assume posições opostas, estamos diante de uma argumentação por tese e antítese. O artigo de opinião é um gênero textual dissertativo argumentativo, que expressa um ponto de vista. Seu objetivo é informar e persuadir o leitor sobre um determinado assunto. Os artigos de opinião, normalmente, são veiculados em meios de comunicação, como televisão, jornais, revistas ou rádio, e abordam temas diversos. Por ser um texto argumentativo, necessita de comprovações e justificativas para todas as ideias expostas. E ele apresenta uma estrutura. Vamos lá ver. Começa pelo título, que é o nome do texto. A introdução, apresentação do assunto a ser abordado, o problema a ser discutido, o desenvolvimento, o corpo do texto, que é uma discussão, análise e comprovação do ponto de vista. E a conclusão, que é a sugestão de soluções ou medidas paliativas para o problema. Os textos informativos têm como objetivo central transmitir informações e explicações sobre um determinado assunto. Normalmente em prosa, redigido em terceira pessoa, tem uma linguagem clara e direta, já que o objetivo principal é informar e deve estar isento de duplas interpretações. Diferente dos textos literários, que utilizam linguagem conotativa, os textos informativos utilizam linguagem denotativa. É muito importante estar atento às regras de regência e concordância para a produção adequada de um texto. Produções africanas Africanos e afrodescendentes, ao se integrarem à sociedade brasileira, quando estava sendo formada, tinham de lidar com diversidades culturais entre eles e entre os grupos dominantes de brancos, senhores rurais ou urbanos, administradores e sacerdotes católicos. Dessa forma, os negros tiveram também uma enorme participação na formação da cultura brasileira. Vamos assistir um vídeo Vida de Negro é Difícil. Vida de Negro é Difícil. Vida de Negro é Difícil. É Difícil como o quê? Vida de Negro é Difícil. É Difícil como o quê? Eu quero morrer de noite, a tocar e a me matar. Eu quero morrer de noite, se tu, negra, me deixar. Vida de Negro é Difícil. É Difícil como o quê? Vida de Negro é Difícil. É Difícil como o quê? Meu amor, eu vou-me embora, nessa terra vou morrer. O dia não vou mais ver, nunca mais eu vou te ver. Vida de Negro é Difícil. É Difícil como o quê? Vida de Negro é Difícil. É Difícil como o quê? Vida de Negro é Difícil. É Difícil como o quê? Vida de Negro é Difícil. É Difícil como o quê? Eu quero morrer de noite, na tocaia me matar Eu quero morrer de açoite, se tu negra me deixar Vida de negro é difícil, é difícil, porque Vida de negro é difícil, é difícil, porque Meu amor, eu vou-me embora, nessa terra vou morrer Um dia não vou mais ver, nunca mais eu vou te ver Vida de negro é difícil, é difícil, porque Vida de negro é difícil, é difícil, porque O grande desafio hoje das sociedades africanas É manter o respeito à pluralidade e à diferença Sem ignorar as novidades que podem trazer benefícios As pessoas, assim abordar conteúdos que tratam da história da África e do Brasil africano E levar a reflexão sobre a discriminação racial que atinge a população negra, afro-brasileira e afrodescendente Valorizar a diversidade étnica, estimular valores e comportamentos de respeito, solidariedade e tolerância Vale lembrar que nossa música, nossos ritmos e danças trazem a influência da África em nossa história O samba, por exemplo, desde o seu início foi diretamente associado às festas africanas Com o tempo, samba e carnaval foram crescendo juntos, tornando-se pilares da cultura popular e urbana do Brasil Zumbi e o quilombo dos palmares, mais ou menos em 1600 Alguns negros fugidos do trabalho escravo, dos engenhos de açúcar Onde hoje são os estados de Pernambuco e Alagoas no Brasil Fundou o quilombo dos palmares Zumbi nasceu livre em Palmares, no ano de 1655 Mas foi capturado e entregue a um missionário português quando tinha aproximadamente 6 anos Batizado como Francisco, Zumbi recebeu os sacramentos Aprendeu português e latim e ajudava diariamente na celebração da missa Apesar destas tentativas de aculturá-lo, Zumbi escapou em 1670 E com 15 anos retornou ao seu local de origem Zumbi tornou-se conhecido pela sua destreza e astúcia na luta E já era um estrategista militar respeitável Quando chegou aos 20 anos Por volta de 1678, governador da capitania de Pernambuco Cansado do longo conflito com o quilombo de Palmares Aproximou-se de seu líder, Ganga Zumba Com uma oferta de paz Foi oferecida liberdade para todos os escravos fugidos Se o quilombo se submetesse à autoridade da coroa portuguesa A proposta foi aceita pelo líder, mas Zumbi rejeitou a proposta do governador E desafiou a liderança de Ganga Zumba Prometendo continuar a resistência contra a opressão portuguesa Zumbi tornou-se o novo líder do quilombo de Palmares Em 20 de novembro de 1695, Zumbi, que foi atraído por um dos seus homens de confiança Foi assassinado Ele teve a cabeça cortada, salgada e levada ao governador Melo e Castro Em Recife, sua cabeça foi exposta em praça pública Visando desmentir a crença da população sobre a lenda da imortalidade de Zumbi Porém, até hoje Zumbi é para determinados segmentos da população brasileira Um símbolo de resistência E em 1995, a data de sua morte foi adotada como dia da consciência negra Tornando feriado nacional no Brasil A literatura é a arte da palavra E é uma das formas de expressão artística do ser humano Juntamente com a música, a pintura, a dança, a escultura, o teatro e etc No Brasil, o modernismo, o principal movimento literário do século XX Teve como marca inicial a Semana de Arte Moderna em 1922 Realizada no Teatro Municipal de São Paulo O momento foi marcado pela efervencência de novas ideias E modelos de obras elaboradas em uma nova linguagem Ligada às correntes europeias Como expressionismo, futurismo, surrealismo, cubismo e dadaísmo A primeira fase, ou primeira geração, de 1922 a 1930 A segunda fase, ou segunda geração, de 1930 a 1945 A terceira fase, ou terceira geração, pós-modernismo De 1945 até a atualidade Vejamos um poema de Oswald de Andrade Ele apresenta um dos mais importantes traços modernistas dessa primeira fase A valorização da linguagem coloquial Pronominais Dê-me um cigarro Diz a gramática Do professor e do aluno E do mulato, sabido Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira Dizem todos os dias Deixa disso, camarada Me dá um cigarro Um pouco mais sobre a geração de 1945 O período em que aparece e se desenrola o pós-modernismo literário É de muitas mudanças Principalmente com o fim da Segunda Guerra Mundial E no Brasil, a ditadura de Vargas O mundo passou a viver a Guerra Fria E o Brasil um período democrático e desenvolvimentista Que chegaria a euforia no governo de Juscelino Kubitschek Que foi de 1956 a 1961 Com Brasília, estradas e automóveis A partir de 1945 aparece no Brasil Uma geração de escritores sintonizados Com o pensar sobre o homem e sobre o mundo Isto é, sobre o que apala a nossa alma É uma fase de reflexão Há amadurecimento e universalidade temática Tanto na prosa, quanto na poesia Os autores desta geração Procuraram experimentar novas formas de composição Usando a linguagem de forma diferenciada Para mostrar seus objetivos Na prosa, podemos destacar Clarice Lispector Ligia Fagundes Teles João Guimarães Rosa Ariano Suassuna, entre outros Os tipos de discurso Tratam da participação Da fala da personagem Dentro da narrativa Isso acontece de três formas Com o discurso direto A fala do personagem Reproduzida por ela mesma Ou seja, neste tipo de discurso As personagens ganham voz É importante destacar A presença de alguns elementos básicos Como o verbo de locução Que é o falar, perguntar, dizer, responder O uso de dois pontos Aspas ou travessão Marcando a própria fala O discurso direto Reproduz fielmente as falas das personagens Observem O réu afirmou Sou inocente Aí tem os dois pontos Depois do verbo afirmar Já no discurso indireto Há um narrador Que reproduz com sua voz A fala da personagem Aqui não encontramos As próprias palavras Da personagem Exemplo O réu afirmou Que era inocente Já no discurso Indireto livre Há uma mistura Desses discursos Direto e indireto Isto é Há intervenções Do narrador E da fala Dos personagens Exemplo O despertador Tocou Um pouco Mais Cedo As orações Subordinadas A adjetivas Se encaixam Na oração principal Funcionando Como um adjetivo Exemplo Passaram no concurso Os alunos que se prepararam Nesse caso A oração Que se prepararam Qualifica os alunos Que passaram no concurso Por isso mesmo Poderíamos trocar a oração Por um adjetivo Passaram no concurso Os alunos preparados Perceberam? O conectivo Que Que é a mesma coisa Que conjunção Nas orações Subordinadas A adjetivas Se chama Pronome relativo Há dois tipos De orações Subordinadas A adjetivas As explicativas São separadas Por vírgulas E explicam melhor Ou esclarecem O termo Ao qual se referem Exemplo Os alunos Vírgula Que estudam Vírgula Passam no concurso Se eu tiro essas vírgulas Os alunos passam No concurso Mas só aqueles Que estudam Estou exemplificando Tudo aí Estou dizendo Estou explicando Que os que Passam no concurso São aqueles que estudam Não é? As restritivas Não são separadas Por vírgulas Ao contrário Das explicativas Restringem Ou delimitam O significado Do seu antecedente Os alunos Que estudam Passam no concurso Tá? Então não tem Essa vírgula aí Vamos fazer Um exercício? Identifique a única alternativa Que é uma oração Subordinada Adjetiva Explicativa A A filha que é médica Vive em outro estado B As crianças pequenas Que não dormem À tarde Costumam ficar Irritadas O filho Do João Letra C Que vive no exterior Foi assaltado Ontem D O programa Que estava dando Era o meu favorito É O carro que comprou ontem É elétrico Então vocês percebam Que a explicativa Ela veio Entre vírgulas Aí nessa questão Então é a letra C Tudo bem? Espero Que vocês tenham Compreendido Um pouquinho mais Sobre os conteúdos Estudados Grande beijo E até a próxima aula Tchau 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 Tchau